Bom dia, amada igreja. Paz do Senhor Jesus. Quero desejar a você uma ótima semana. Profetiza uma semana de vitória na tua vida em todas as áreas. Naquilo que você está pedindo, nas tuas causas impossíveis. A palavra do Senhor nos diz, lá em Romanos 8, 31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a palavra do Senhor está dizendo pra mim e pra você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós precisamos estar buscando a face do Senhor, ser dependente do Senhor. Em todas as nossas guerras que nós estamos passando, nas provas, nas limitações, O Senhor é por nós, Ele peleja por nós. Em toda situação que você está vivendo, talvez familiar, enfermidades, que tenha cometido a tua vida, problemas familiares, desavenças, angústia, aflição, clame a Ele. Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você, mas nós precisamos crer, nós precisamos fazer a nossa parte, confiar no Senhor plenamente, buscar a face do Senhor nos momentos de aflições, porque Ele é o nosso socorro, bem presente no momento da angústia. Então, não temas, independente da situação que você está passando, o Senhor é com você. O Senhor é por você, até que nos ajudou o Senhor. Então, Ele sempre vai nos ajudar. E quando nós clamar a Ele, quando nós obedecer a Sua voz, prontamente, o Senhor está pra responder as nossas orações, ouvir, Ele ouve a nossa oração. E nós precisamos crer, não é respondido no meu tempo, nem no seu tempo, mas no tempo dEle. Mas se Deus é por mim, se Deus é por você, quem será contra nós? Então, somente creia, receba essa palavra no teu coração. Tenha uma ótima semana, Jesus te ama e eu também. Fique com Deus. Beijão no coração.